Você ouvirá agora uma sessão de hipnose, preferencialmente ouça em um ambiente silencioso e privativo, para um melhor aproveitamento ouça com fones de ouvido. Você pode deitar-se confortavelmente, prepare-se para relaxar de forma tranquila, este é o momento para relaxar. Tudo o que importa agora é você. Tudo o externo pode ficar para depois. Que bom que você reservou esse tempo. Que bom que passará um momento consigo mesmo. Traga a sua atenção para si. Você pode prestar atenção na sua respiração. Sinta o ar que entra e que sai. Todo o seu corpo irá relaxar, inspirando, expirando. Apenas perceba um relaxamento mais e mais profundo. Mais e mais profundo. Perceba sua respiração. Entregue-se a esse momento. Uma respiração calma. Tranquila. Apenas relaxe. 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 Relaxe profundamente. Relaxe profundamente. Inspirando. Externo. 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 Muito bom. Externo. Isso. Todo o corpo relaxe. Desfrute. Externo. Qualquerera. Em vez de um movimento. Externo. Externo. Bom. Externo. Então, você aproveitar esse respiração. profunda, um mergulho profundo, aí dentro, este é o seu momento, desfrute, desfrute profundamente. Muito bom, muito bom. A sua mente inconsciente irá se abrir, se expandir, o seu inconsciente é poderoso. O seu inconsciente guarda a sua essência, guarda a sua programação mental. Cada momento da sua vida. Cada aprendizagem. Cada experiência. Tudo o que está aí dentro, te pertence. Diferentes recursos internos serão ativados aí dentro. Em níveis profundos. Uma nova programação mental. Em diferentes áreas da sua vida. Uma nova forma de pensar. Uma nova forma de agir. De se relacionar. Você deseja mudanças. Você quer mais de si. Mais do seu cérebro. É tempo de se potencializar. Empoderar a sua mente. Empoderar a sua vida. Porque você pode mais. Porque você pode mais. Pode muito mais. Novas e diferentes possibilidades. Serão ativadas aí dentro. E utilizadas a seu favor. No seu dia a dia. Permita-se. Esteja disponível. Para as novas possibilidades. Esteja disponível. Para alcançar. A melhor versão de si. O poder da sua mente. O poder do seu inconsciente. Você pode. É claro que pode. É claro. Profundamente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É tempo de construir uma mente próspera. Conectada com a abundância. Conectada com a riqueza. Novas e diferentes possibilidades serão construídas aí dentro. Abrindo espaços. Abrindo portas. Rompendo com o que já não quer mais. É tempo de ir além. Além do que jamais foi. Para chegar a novos lugares. Para acessar ferramentas mentais adormecidas. Acessando sistemas de crenças. Crenças ligadas ao dinheiro. Riqueza. Fazer o que gosta. Felicidade. É tempo de desenvolver uma mente próspera. Abundante. Existe um modelo mental aí dentro. O modelo mental ligado ao dinheiro. Padrões passados de geração em geração. Padrões limitantes. Padrões que te impedem. Tempo de alcançar o que deseja. De ser quem deseja ser. É tempo de ressignificar. romper com crenças que não fazem mais sentido. Crenças limitantes. Crenças que te impedem. Crenças carregadas de culpa. De incapacidade. De não merecimento. Crenças que te diminuem. Crenças que te diminuem. Que te colocam em um lugar que não te pertence. Porque você pode mais. É tempo de romper com crenças que te limitam. E acessar a sua mente próspera. Porque você pode mais. Pode muito mais. Você pode ter uma mente próspera. Uma vida próspera. Você pode. É claro que pode. É claro. Muito bom. Muito bom. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro, em níveis profundos. Cada palavra, todo o conteúdo será assimilado aí dentro, será utilizado a seu favor, potencializando os resultados no seu dia-a-dia. Então agora, você poderá despertar se quiser, ou poderá manter-se relaxando um pouco mais. Tome o seu tempo. Mantenha-se tranquilo. Mantenha-se relaxado. Perceba as agradáveis sensações. Toda tranquilidade. Calmaria. Tome o seu tempo. Você pode continuar relaxando se quiser. E até mesmo dormir. Um sono profundo e reparador. Tome o seu tempo. O seu tempo. Muito bom. Muito bom. Tome o seu tempo. Legenda Adriana Zanotto